Amigo apostador, resultado da Loterias Caixa, mais dica da mais milionária. Se você não for inscrito no canal, se inscreva, deixa o like, ativa o sininho. Resultado do concurso número 24, 22, 29, 31, 32, 36, 45, números trevos 5 e 6. O prêmio acumulou para 18 milhões de reais por dia 12 do 11. A tabela de premiação para você conferir seus jogos. Compartilhe nossos vídeos, comentem para ajudar o canal cada vez mais a se fortalecer. Vai aí a dica da mais milionária para o próximo concurso. Número 5, 26, 30, 31, 34, 40 e 5, 50, o número trevo 2 e 5. Queremos lembrar que essa aposta é uma aposta de sete dezenas mais dois trevos. Copie a aposta na lotérica de sua preferência. Loterias de Cafácio deseja a todos boa sorte. E obrigado por assistir mais um vídeo do canal Loterias de Cafácio.